Para a gente, fã de futebol, que ama esse esporte, não tem algo melhor do que ver o que está acontecendo hoje no Paris Saint-Germain. Que é ver o Messi e o Neymar voltando a jogar em futebol de alto nível novamente. E ver esses dois caras com aquele sorriso que a gente via muitas vezes quando os dois ainda estavam no Barcelona. E também ver que o Paris Saint-Germain vem jogando muito. E o maior responsável pela baita evoluída de produção do PSG é ele, Christophe Gaultier. Que vem surpreendendo muita gente que provavelmente 70% ou 80% das pessoas achavam que ele não daria certo no Paris. Pelo fato dele não ter trabalhado ainda em grandes clubes e também por causa da sua mídia. E sinceramente, desde quando eu soube que o PSG tinha um contratado para técnico, eu já sabia que tinha sido um tiro certeiro. Eu comecei a admirá-lo quando ele ainda estava no Lille, quando ele fez aquele ótimo trabalho tirando o Lille de meio de tabela para roubar o título da Ligue 1 do PSG. E na temporada passada, levou o Nice para a final da Copa da França. E agora, falando novamente do seu trabalho no Paris Saint-Germain, que são poucos jogos à frente da equipe, mas já dá para ver os modelos que ele vem implantando nesse trabalho no clube. E esse trabalho que irei trazer hoje aqui no canal. É, então é isso. Já rolou demais. Então vamos para a tática do PSG de Christophe Gaultier. Então, sem mais enrolações, bora lá! Primeiramente, escolha a formação 3-4-3 e faça algumas alterações. Primeiro, no zagueiro central, vocês irão adiantá-lo um toque. No zagueiro pela direita, irão adiantá-lo ele dois toques. E também, o abri-lo dois toques. No zagueiro pela esquerda, irão adiantá-lo três toques. E abrirá-lo um toque. No meu campo pela direita, vocês recuarão ele quatro toques. No outro, irão adiantá-lo dois toques. E dar um toque para a esquerda nele. Nos alas, primeiramente, no lateral esquerdo, que é o ala, vocês o abrirão sete toques. E no outro, vocês o abrirão seis toques. E o recuará um toque. Já aqui, no ponto à direita, vocês o recuarão onze toques. E o centralizará um toque. E transforma sua posição para minha atacante. Agora, recui o centroavante sete toques. E muda sua posição para o segundo atacante. No ponto à esquerda, a mesma coisa. Recui o sete toques. Já aqui, em alterar estratégia, deixarão pressão, contra-ataque, ataque pelo lado oposto e ataque pelo centro. Estratégia da equipe, deixe a linha defensiva no ar e armadilha fora de jogo no centro. Ataque e defesa, deixe no ofensivo. Agora, nas instruções instituais, deixar as seguintes. No goleiro, apenas defesa normal. Nos zagueiros, apenas uma alteração, que é no zagueiro pela esquerda. Que vocês deixarão ele com setinha para cima e para baixo. Nos alas, as mesmas instruções. Que são defesa alta e setinha para lateral e para cima. Já aqui, no meio campo mais recuado, vocês deixarão ele com as seguintes. Que é defesa alta. E setinha para cima e para baixo. No outro meio campo, defesa normal. E setinha para cima e para baixo. Já aqui, no meio atacante, a mesma função. Que é defesa normal e setinha para cima e para baixo. Já aqui, no centroavante, que é o SA. Deixei ele apenas com defesa normal. E setinha para cima e para baixo. Já aqui, no ponto esquerdo, vocês deixaram ele com defesa normal. E deixaram ele também com setinha para baixo e para horizontal. É, então foi isso. Essa é a fatática do PSG de Christophe Gauthier. Então, se gostou, dê seu like, sua inscrição e seu comentário para me ajudar. Então, foi isso. Tamo junto sempre. E até a próxima.